Tem pessoas que fazem algumas perguntas engraçadas. Aí a pessoa perguntou, Lana, aquela menina, aquela fulana, aquela pessoa, não é da tua família? É, é da minha família sim. É. Ah, Lana, mas aquela pessoa, aquela menina, aquela fulana, não fala mais contigo, não vai na tua casa, nunca mais vi. Eu digo, meu amor, peraí. Ela é da minha família, mas ela não paga minhas contas, ela não dá presente aos meus filhos, ela não dá um oi pra mim. Ela não paga a conta de energia, a conta de água, ela não paga minhas roupas. Por que eu tenho que estar me preocupando? Porque aquela pessoa é da minha família e não fala comigo. Meu amor, o problema é dela. Eu não tô nem aí se não fala ou se fala, se deixou de falar. Por que deixou de falar? Tô com a consciência, olha, tranquila. Tô cagando todo dia normalzinho, no horário certinho, o intestino tá ao 10. Eu tenho que me preocupar. Se Jesus me abandonar, isso, meu amor, ele nunca abandona, não. E os outros, deixou de falar, tá com raiva, é da família, não é da família, não sei o que, não sei o que. Problema. 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 Não é nem problema, não. É problema. Tô nem aí. Só tem uma coisa, né, amor? Se papai do céu abençoar, se eu ganhar na loteria, se eu ficar rica, se eu ficar milionária, se aconteceu um milagre na minha vida. Aquela pessoa da minha família que me odeia, que não fala comigo, que ficou com raivinha de mim, só Deus sabe porquê. Volta a me amar rapidinho. Esquece tudo o que aconteceu, que eu nem sei o que é. Mas volta a me amar. Essas são as pessoas da minha família. Tchau.